Fala cunhados e cunhadas, beleza? Bom gente, hoje a gente vai falar sobre esse carinha aqui, o DR ou IDR. Esse carinha aqui, que é o DR ou IDR, interruptor diferencial residual. Então, esse carinha aqui, que é o que faz uma coisa importantíssima na sua casa. Sabe quando você está lá mexendo, trocando aquela lâmpada, fazendo aquela manutenção na tomada e você leva aquele baita choque? Esse carinha aqui que vai fazer, ou melhor, que vai prevenir você não levar o choque. Ou não continuar levando o choque, porque você vai levar a choque. Ou não continuar levando o choque, isso mesmo cunhado, é verdade, é isso mesmo. Então, o que ele vai fazer? Esse cara vai ver que vai ter uma fuga de corrente. Você levando o choque lá, teoricamente, é uma fuga de corrente, né cunhado? Sim. Então ele vai ver que no circuito está tendo uma fuga de corrente e ele vai desarmar, cunhado. Pra quê? Pra você não levar aquele choque. Não continuar levando o choque, né? Não continuar levando aquele choque, ficar grudado lá. E outra coisa, ele vai ser, cunhado, um fiscal aí da sua conta de energia elétrica. Mas Rodrigo, por que fiscal? Gente, ele vai, como ele consegue interpretar aí no circuito da sua rede, né? Está tendo uma fuga de corrente? Então, vou falar aqui, você tem um fio descascado lá e está pegando na parede e ali está tendo uma fuga de corrente, né? Consequentemente, o que vai acontecer com a sua conta de energia elétrica? Vai aumentar, né? Vai dobrar lá, aumentar, vai ficar mais caro e esse carinha aqui vai te ajudar a não acontecer isso. Ele vai desligar, não vai ligar mais e aí você vai ter que arrumar alguém pra achar essa fuga de corrente aí e arrumar pra depois ele funcionar de novo. Então ele não vai ligar enquanto... Ele não vai seccionar. É, você vai seccionar ele e vai cair, vai seccionar ele e vai cair. Aí tem que achar então onde está sendo essa fuga. Então, esse carinha aqui, ele é muito usado como um geral, vamos falar assim, no seu quadro de distribuição. Antes que eu coloco ele antes dos disjuntores, vem lá do padrão, vem ele e depois vem o disjuntor? É esse meu caro, cara. Então, é uma ótima pergunta isso. Você tanto pode fazer isso com um só, só que tem um grande problema. Se você fizer isso com um DR pra sua casa inteira, se você tiver uma fuga de corrente em qualquer ponto da sua casa, ele vai desligar a sua casa inteira. O certo, o correto, é você fazer isso por circuitos. Sei lá, um circuito lá pros seus banheiros, pros seus chuveiros, outro circuito pra sua sala de TV, outro circuito pra sua lavanderia, entendeu? E cada um desses, você colocar um carinha desse aqui. É, porque aí se cair, você sabe aonde... Aí vai cair por circuitos, isso mesmo. Mais fácil de achar, né? Isso mesmo. Problema. Nada, isso. Japonesa é diferente. Só que aí vai gastar mais, né, cara? É, cara, você vai acabar gastando um pouquinho mais. Porém, você vai ter menos problemas futuros. Se caso, ah, não, quero, quero colocar só um, você pode colocar, norma aceita, não tem problema nenhum. Só que você vai ter um problema maior, porque você vai ter que procurar na sua casa inteira, aí onde que tá tendo essa fuga de corrente. O Cunhali, esse DR, ele tem correntes, variações? Tem, tem. No caso, esse aqui é de 25A, tem de 32, de 40, de 50. Vai ter que dimensionar se for circuito ou se for geral, né? Isso, aí você vai ter que dimensionar lá o que você quer, né? Qual o circuito que você vai querer proteger com o DR. Ô, Cunhado, e esse DR tem diferença do DDR? Ih, Cunhado, esse Cunhado gosta de ar de mim, né, gente? Ih, Cunhado, tem, Cunhado, tem sim. O DR e o IDR é o interruptor diferencial residual, Cunhado, deu pra entender aí, né, Cunhado? Deu. Então tá. Esse aqui, ele vai só ver, né, se você tiver uma fuga de corrente. Ele vai ser praticamente pra fazer isso. Agora já, o DDR é um disjuntor diferencial residual. Ele vai fazer tanto trabalho, né, de ver lá se você tá tendo uma fuga de corrente, como também ele vai trabalhar com um disjuntor. Se caso acontecer de, vamos falar assim, sobrecarga, né? Sobrecarga, né? Se der um curto, ele vai acionar, né, e vai parar esse curto. Entendeu? Então, a diferença de um pra outro é basicamente essa. Um, ele é só um interruptor, né, ele só vai ver a parte de fuga de corrente, e o outro vai trabalhar com um disjuntor mesmo. Porém, Cunhado, o DDR é muito caro. Ele é bem caro. É porque é um disjuntor mais esse daí, né? Isso. Então ele é bem caro. Teoricamente, nas casas elétricas, é bem difícil você encontrar. É muito mais fácil se eu usar um DDR, um DDR nesse aqui, com o disjuntor, do que você comprar o DDR. Ele é bem mais caro. Beleza? Beleza. Deu bem entendendo aí? Agora entendi. Bom, olha, esse é o meu vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Compartilha aí com a galera do trabalho. Se você tiver dúvida também, fala aqui com a gente nos comentários. Proverse com a gente. Vamos trocar ideia, experiência. Se inscreve no canal. Dá aqui a força pro Cunhado da obra. Toda semana tem vídeo novo. Não se esqueça. Ativa o sininho do YouTube aí. Toda semana estamos juntos aqui, mandando um vídeo pra galera. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.